Que maravilha, começar aqui com a música nova do Cicó Macedo Eu Amo Tu, Eu Amo Tu, Eu Amo Tu Vamos lá E Tom Shot, oi Barreto, Lisiane, Lisiane Barreto Graças a Deus, Mileninha, obrigado Oi Eu Amo Tu, Será que ainda me ama também Ou será que tu já tem outro alguém Dentro do seu coração Gosto de tu, mas o que eu gosto de mim Essa distância é tão ruim Preciso gente de amar Vamos marcar o mesmo lugar Preciso te encontrar Não diga não que o meu coração pode não suportar Nem que leve a vida inteira Juro que eu vou te esperar Não fale nem de brincadeira Que a gente não vai se encontrar As vezes eu tento ser forte Nem sempre consigo conter Juro que eu prefiro a morte Eu Amo Tu, Eu Amo Tu, Eu Amo Tu, Será que tu me ama também Mery Barboza Mery Barboza, boa noite Mery Barboza, boa noite, Mileninha Chaves Vamos dançar Vamos marcar o mesmo lugar Vamos marcar o mesmo lugar Juro que eu Amo Tu, 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 Eu Amo Dentro do seu coração Gosto de tu Mais do que eu gosto de mim Essa distância é tão ruim Preciso gente te amar Show de bola E a rádio meu irmão Vamos fazer outra aqui Fazer a cópia da chave Cadê aqui a cópia da chave Ricardo Costa Vem Te encontrei, abracei, respirei o seu cheiro É fome de amor e desejo no ar Quando minha boca provou o seu beijo Sentir o gosto da paixão me queimar Como um barco a vela deixei me levar Obrigado, Ricardo! Quando eu dei fomei, tava ali Pronto pra te amar Vem! Você tem a cópia da chave do meu coração Entra na minha vida quando bem quer Você coloriu minha vida de amor e paixão Em seu colo eu quero pra sempre mora Edilene! Você tem a cópia da chave do meu coração Entra na minha vida quando bem quer Você coloriu minha vida de amor e paixão Em seu colo eu quero pra sempre mora Vem! Boa noite, Edilene! Que alegria ter você aqui, menina! Vamos junto! Sai do meio que agora é nós! Te encontrei, abracei, respirei seu cheiro É fonte, amor e desejo no ar Quando minha boca provou o seu beijo Sentir o gosto da paixão me queimar Como um barco a vela deixei me levar Quando eu dei fomei, tava ali Pronto pra te amar Você tem a cópia da chave do meu coração Mone! Entra na minha vida quando bem quer Oh! Você coloriu minha vida de amor e paixão Em seu colo eu quero pra sempre mora Boa noite, Mone! Flávio Palito, meu parceiro Flávio Palito lá de Palmares, Pernambuco Ontem foi o aniversário de Palmares, né? Que maravilha! Cidade onde eu nasci Musicalmente, né? Pessoa da cidade de Bonito Cheguei em Palmares criança ainda, né? Edilene! Fazer um almoço aqui agora do Do Chico César Ah, Deus me proteja Deus nos proteja, Edilene Flávio, Flávio Palito Meu parceiro, Flávio Que maravilha Deixa eu procurar aqui, ah Deus me proteja de mim Chama na canhota aí, vai Oi, Chotinho bom! Vem! Oi! Tá bom, Sábio! Vamos só chotear! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarda Ilumina e zela e assim Mas Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarda Ilumina e zela e assim Caminho se conhece andando Então, vez em quando É bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Perigo é se achar perdido Deixar sem tecido Não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto centímetro Sair, distrair, distrair, falhar, bem querer Mas Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarda Ilumina e zela e assim Obrigado, Flávio! Deus me proteja de mim Renata! De gente boa Isabelle! E sua ruim Alice! Deus me governa e guarda Ilumina e zela e assim Chama! Vai! Oi! E come show! Bora da sede, Nene! Chama! Oh, 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 oh Oh, pois amor O rei de um baião já dizia Viu, Adilene? Mãe, Linha, querendo é bom demais Luciano! Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Chama! Deus me governa e guarda Ilumina e zela e assim Mas Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarda Ilumina e zela e assim Caminho se conhece andando Então, vez em quando É bom se perder Perdido fica perguntando Vai só pro Michele Sem saber Perigo é se achar perdido Deixar sem tecido Não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto sentido Saindo e estraindo Espalha bem querer Mas Deus me proteja de mim É, e da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarda Ilumina e zela e assim Mas Deus me proteja de mim Mas Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Itabarro, Deus me governa e guarda Ilumina e zela e assim Vem! Michel Carine, Luciano, meu parceiro Tá bom demais Deus nos proteja Que maravilha Vamos molhar Molha aí que eu molho aqui Viu? Dá certo demais Edilene, você tá molhando Com o que aí hoje? Molha aí que eu molho aqui Deus nos proteja Isabelle, que maravilha Vamos lá, vamos tocar Vamos tocar Vamos de música Deixa eu ver uma aqui Pra gente tocar Meu mel Meu mel Meu mel Meu mel Meu mel Meu mel Corona Eita danada Cerveja boa Fica comigo Meu mel Tiro a Deus das mãos Assim, olha o neto Não entregue a solidão Meu mel Por que eu preciso de você Da nossa canção Vou tocar, Luciano Deixa comigo Os nossos sonhos Enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você O pedaço bom de mim Vem meu mel Vem meu mel Chama Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço Que eu enlouqueço De vez Chega mais, vai Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Vem meu mel Chama Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só chama Ô vida de gado O povo é sofrido Adilene Roberto Freire Fazer aqui especial Pra Luciano Marquinhos Moura É, é isso mesmo Ó, é pra Luciano Ele tocou o meu mel Nos bailes que só Nas bandas de baile Ele tocou o meu mel Poco Vamos Som do Arciolo Neto Vai Chama na canhota Cadê? A natureza das coisas Essa é boa Vai Chama, vem Chala, lá, 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 lá Coisa boa é namorar Vem Vitão Bichão Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada Se a veste não Se a veste não A lagarta Seja até o dia Que cria asas Se a veste não Que a burrinha Da felicidade Nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para Na porta da tua casa Se a veste não Se a veste não Toda caminhada Começa no primeiro passo A natureza não tem pressa Segue o seu compasso Inexoravelmente Chega lá Se a veste não Se a veste não Oh, juju Oh, juju Chala, lá, 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 lá Oh, juju Chala, lá, 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 lá Oh, coisa boa vai Pois a boa é namorar Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada Fernando Se a veste não A lagarta Seja até o dia Que cria asas Se a veste não Que a burrinha Da felicidade Nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para Na porta da tua casa Se a veste não Toda caminhada Começa no primeiro passo Para parar A natureza não tem pressa Segue o seu compasso Inexoravelmente Chega lá Se a veste não Olha e serve quem vai subindo A ladeira Seja a princesa Ou seja a lavadeira Pra ir mais alto Vai ter que suar Oh, Ivonete Oh, Ivonete Xalalalalala Bárbara Fabrícia Xalalala Nelinho Oh, Oh Coisa boa é namorar Coisa boa é namorar 20 albunes, Caio Pelegrino Vem, Thiago Vem, e tome, e tome, e tome o short Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Se tem o amor, se tem o calor, se tem o carinho Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Se tem o amor, se tem o calor, se tem o carinho Na solidão Só de pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio Sem você, amor Não imagino nem por um segundo Viver pelo mundo sem o teu calor Quando me deito, quando me levanto Procuro no canto e você não está Não faça isso nem de brincadeira Que a saudade até seu medo E vai matando devagar Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Camila Nunes Se tem o amor, se tem o calor, se tem o carinho Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Se tem o amor, se tem o calor, se tem o carinho Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Se tem o amor, se tem o calor, se tem o carinho Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Se tem o amor, se tem o calor, se tem o carinho Nelson Na solidão Na solidão Só de pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio Sem você, amor Não imagino nem por um segundo Mary Sem o teu calor Quando me deito, quando me levanto Procuro no canto e você não está Não faça isso nem de brincadeira Que a saudade até seu medo e vai matando devagar Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Se tem o amor, se tem o calor, se tem o carinho Obrigado, Bárbara Solidão Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Mary Barbosa Sem o teu carinho Na solidão Vai! Chama! Luciano Guapo Juju, Juju Juju de balananda Vai! Chama! Chama! Chama na canhota, chama! Oi! Vai! Ei! Daniela Moura E Tom Schorz Oi! Oi! Luciana Paulina Grande abraço Saudade de vocês Quando a saudade vai no coração da gente Pega, vem, onde corre um grande amor Não tem conversa nem cachaça Que de jeito Com um amigo do peito Que segura o chororô Quando a saudade vai no coração da gente Pega, vem, onde corre um grande amor Não tem conversa nem cachaça Que de jeito Com um amigo do peito Que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade vai! Saudade já tem nome de mulher É de leme Só pra fazer do homem O que bem quer o cabra O cabra pode ser valente E chora Temer muito de dinheiro E chora Ser forte que me sertanejo E chora Maria Oliveira E chora O cabra é isso aí, Tiago E chora Temer muito de dinheiro E chora Ser forte que me sertanejo E chora Só na lembrança de um beijo E chora Ai Ei Ei Chama da canhota Chama É isso aí, Luciano Obrigado, meu irmão Você é meu maestro Alô, Maceió Maria Eu amo tu Edlene Quando a saudade invade o coração da gente Pega, vem, onde corri um grande amor Não tem conversa nem cachaça Aqui e vejei Um amigo do peito Que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega, vem, onde corri um grande amor Maceió Que egente Um amigo do peito Que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Obrigado, Mary Saudade já tem nome De mulher, Mary Barbosa Só pra fazer do homem O que bem quer, Juju Saudade já tem nome De mulher, Juju Só pra fazer do homem O que bem quer O cabra pode ser valente E chora, temer muito de dinheiro E chora, Doug E chora Saudade, lembrança De um beijo E chora O cabra pode ser valente E chora, temer muito E ter dinheiro E chora Se você quer, você quer Sertanejo E chora Saudade, lembrança De um beijo E chora Boa noite, Maria Boa noite, Juju Juju de Balandan A sogrinha, é, bebe e solta Vem Eita O som do Santana, o cantador Ana Maria, especial para Maria Oliveira A nora da Mery Luciano, dona Genilda Sua mãe, grande abraço Dona Genilda Beijos Eu dei um beijo, dei um beijo Eu beijei a Ana Maria Por causa disso, eu quase entrava numa fria Ana Maria, tinha dona e não sabia Mas quem diria, pra bem dizer Foi sem querer, mas terminou em confusão A solução foi confundir o coração Bárbara, quem na vida de ilusão Agora, adeus Ana Maria Deus te guarde para o amor Do céu Santa Maria Aqui na terra o seu amor Ana Maria Ai, como eu queria Ai, como eu queria Dar outro beijo Matar o meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria Quanta alegria Quanta alegria Com seu querer Beijar a sua boca E ser de você Com seu querer Com seu querer Beijar a sua boca E ser de você Eu dei um beijo Eu beijei a Ana Maria Por causa disso, eu quase entrava numa fria O Elitor e João Guilherme Mas quem diria, pra bem dizer Foi sem querer, mas terminou em confusão A solução foi confundir o coração Daí então, fiquei na vida de ilusão Agora, adeus Ana Maria Agora, adeus Ana Maria Deus te guarde para o amor No céu Santa Maria Aqui na terra o seu amor Ana Maria Vinícius E Jonatas Ai, como eu queria Ana Maria Quanta alegria O seu querer Beijar a sua boca E ser de você O seu querer Beijar a sua boca E ser de você É isso aí, Luciano Dona Genilda Bota esse ombro pra fosa E Tomy Shaw Coringa Sem remédio Vem E Tomy Shaw Bora, Mery Marquinhos Maraial Meu irmãozinho Meu maestro Como tá a vitória, meu irmão Estamos orando, viu? Deus é bom Maria Oliveira de Maceió Oh, maravilha Agora, estupim da bomba Um shotinho, vai Eu sou o estupim da bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta esse fogo em mim É só o estupim da bomba É você que me faz ser assim Obrigado, Marquinhos! Não encosta esse fogo em mim Sei que vai ser um estouro Se você tocar em mim Ah, meu bem, nosso namoro Só é gostoso assim Porque você é o fogo E eu sou o estupim Porque você é o fogo E eu sou o estupim Vai, chama Chama na canhota, vai Oi! E tome o chó Mery Barbosa Rita Barros Oh, maravilha Bárbara de Maceió Também tá por aí, Maria Eu sou o estupim da bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta esse fogo em mim Capim seco pega fogo Se o fogo der no capim Ah, meu bem, eu pego fogo Se você tocar em mim Porque você é o fogo E eu sou o estupim Porque você é o fogo E eu sou o estupim Vem, chama Toma É bom Oi! O shotinho é bom demais É isso aí, Luciano Repertório bar Era bom demais, né? Real da torre Era bom Maria Oliveira Agora é o tamburetinho Ela era miudinha O terceiro nome Tamburete de forró Quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela era miudinha O terceiro nome Tamburete de forró Quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela pensando e balançando os cachos E me senti de baixo Quase viram pé de bode Do lado dela um sujeito sem jeito Eu aqui com dor no peito Mas como é que pode? Tava tocando baião cheio de dedo Quando eu dei fé Tava tocando choppim Menina, você vai me dando asa Que eu levo você pra casa Vem E a gente faz um monte de tamburetinho Vai Oi Maria Oliveira A Nora da Mary Vem Bárbara Fabrícia Mas ela era miudinha Que perfume Que perfume que é pequeno Cheira mais Ela brilhando no forró inteiro Apagar o candeeiro E derramar o gás Aqui vontade que chegasse um sanfoneiro Para tomar esse folha aqui de mim Menina, você vai me dando asa Que eu levo você pra casa Vem E a gente faz um monte de tamburetinho Chama Vem Toma Oi Mary Barbosa Edilene Arruda Eita Luciano, Dona Genilda dançou aí Foi Cheiro, Dona Genilda Depois de uma parte de forró dessa Eu tava tendo que molhar Molha aí que eu molho aqui, viu Eu tô molhando com água E vocês Água boa Edilene tá tomando É como ano da cerveja Corona é É o CoronaVac É o que Corona é essa aí Fazer uma moça facas especial Para Edilene Edilene, cadê você? Hoje não tá sofrida não Hoje, né? Hoje tá lá No astral Aliás Aí você sempre tá no astral, né? Não chore não, viu? Vou tocar a faca aqui Mas não se vingue não Pelo amor de Deus Facas Vai estar pra Edilene Ei Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas estou correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se juntassem Como se duas facas se juntassem procurando corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Chama! Chama na canhota! Chama! Chama na canhota! Chama! Chama na canhota! 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 Bebida César Marques Gustavo Você com raiva Me atacando e eu só com um beijo Dou o tronco Você sabe que a gente Não tem moral pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Vem, chama Você com raiva Me atacando e eu só com um beijo Dou o tronco Você sabe que a gente Não tem moral pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte A vida de gado O povo é sofrido, Adilene Chama Chama, chama, chama Faca Facas, essa música É isso mesmo Vamos molhar Molha aí, Adilene Cadê a Corona Corona Vá aqui Cadê A cerveja de Adilene Não é uma A cerveja não É uma vacina Estou afiado Estou afiado Estou afiado Estou nada Quem é que está por aí Dono Dono da tribo Adilene Maria Oliveira Maravilha Fazer um som agora Do Jorge de Altinho Especial pra Mary Barbosa Jorge de Altinho Jorge de Altinho é sempre bom Fazer um som aqui Do Jorge de Altinho Especial pra Mary Minha amiguinha Mary Obrigado por tudo Mary Você é top Cadê o som do Jorge? Chama Jorge Chama Jorge Luciano Chama Jorge Chama Jorge Chama Jorge Vai Vai Eita Fosa Oi Chama Se o povo falar Falar Nem liga Adilene Nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, fala Nem liga Adilene Nem liga e deixa o povo falar Rita Se o povo falar, fala Nem liga Nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, fala Nem liga Adilene Nem liga e deixa o povo falar Há muito tempo tô te paquerando Esperando, desejando Um momento de te amar Sou tua criança, teu brinquedo Nosso amor é segredo Deixa o povo falar Se o povo falar, falar Nem ligue, nem ligue Deixa o povo falar Se o povo falar, falar Nem ligue, Edilene Nem ligue, deixa o povo falar Mas se o povo falar, falar Nem ligue, nem ligue Deixa o povo falar Se o povo falar, falar Nem ligue, nem ligue Deixa o povo falar Oi! Eita, forrozão! Se o povo falar, falar Nem ligue, Washington Nem ligue, deixa o povo falar Se o povo falar, falar Nem ligue, nem ligue Deixa o povo falar, Edilene Se o povo falar, falar Nem ligue, nem ligue Deixa o povo falar, Jaciane Se o povo falar, falar Nem ligue, Jaci Nem ligue, deixa boa noite Há muito tempo tô te paquerando Esperando, desejando Um momento de te amar Eu sou tua criança, meu brinquedo Nosso amor é segredo Deixa o povo falar Se o povo falar, falar Nem ligue, nem ligue Deixa o povo falar Eita! Se o povo falar, falar Quer se vingar, né, Jaci? Nem ligue, deixa o povo falar Se o povo falar, falar Nem ligue, nem ligue Nem ligue, deixa o povo falar Se o povo falar, falar Nem ligue, nem ligue Nem ligue, deixa o povo falar Eita, forrozão! Ei, ei, Jaci Vai! Tem segredo, menina Cadena do peito Que a noite passada Quase sem jeito Nem na madrugada Eu ia revelar Quando um amor diferente Estava no meu espaço Olhei pro espaço Fila no céu Uma estela Acabei de se mudar Eu lembrei das palavras doces Que um dia falei Pra alguém É pra você, viu, Mary? Como um ninguém Que flutuou Do meus braços Mudou de meus braços Nosso segredo Esconfidencião Juliana! Sem hesitar Laia, laia Juliana Pimentel Seja bem-vindo Seja bem-vindo Esse forrozão Vai! Tem segredo, menina Cadena do peito Que a noite passada Quase sem jeito Nem na madrugada Eu ia revelar Quando um amor diferente Estava no meu espaço Olhei pro espaço O meu espaço O meu espaço E o meu espaço O meu espaço É um anjo O meu espaço O meu espaço O meu espaço Oi! Quem for feliz no amor Que abaixe o dedo Abaixa aí, vai! E me resplona sem medo Se me adalicou E banhou-se no rio Rio? Sabe um tocho Que sentiu a marca Que ficou Quando a paixão dói Aqui dentro da gente Tantas sumas ilusas Para o só som e a tom Enquanto a cabeça Não sabe Coração sentir Navega o corpo A de imagem e amor Devagar Santo é de barra Edilene Devagar Ele pode cair Devagar Santo é de barra Devagar Ele pode cair Vai! Quem for feliz no amor Que levante o dedo Vai! Anderson! E me responda sem medo Se verdade for Anderson Melo Que já bebeu Que já bebeu E banho-se no rio Que já bebeu Que já bebeu Monsi Moreira, devagar, Santete Barro, Rose Devagar, ele pode cair, chama Eita, agora é o anjo querubim Ana Tereza, de Medeiros Anderson, Rose Mas você pra mim, meu brinquedo, meu anjo, quero vim Ter segredo, guarda só pra mim, meu amor mais louco Boteca o terraço Está bem algo pra gente minar, uma criança pra gente adorar Tudo não se for que você não gosta mais de mim Edilene não gosta mais de mim Quer dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju Dança e rumba até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém você quase passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Edilene Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor Mari, Mari Augusto E acha que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Obrigado, Mari Boa noite Chama, Adilene É boa demais, Júnior Vai Eita, essa é boa demais Essa é das antigas Tem um segredo que a gente guarda calado Morre de velho e não conta pra ninguém Tem um amor que a gente guarda na cabeça Quanto mais pensa, mais fica querendo bem O calor dessa menina é meu, é meu O amor dessa menina é meu, é meu O calor dessa menina é meu, é meu O amor dessa menina é meu, é meu Tem um carinho que a gente guarda no peito E tem um beijo mais gostoso que os demais Tem um sonho que parece até real Como tem moça aqui, qualquer rapaz O calor dessa menina é meu, é meu O amor dessa menina é meu, é meu O calor dessa menina é meu, é meu O amor dessa menina é meu, é meu É bom demais, Júnior Vai Vai Estava sentindo um frio no meu corpo, meu tão só Estava nascendo um jeito de sofrer que dava dó Meu coração chorava que nem faltou mandolim Meu peito dilacerava, dava mal, coisa ruim Mas agora sou feliz porque você voltou pra mim 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 As osas exalam o cheiro, o cheiro bom é o de jasmim As flores que não tem dores estão juntas no jardim Hoje meu corpo é maneiro, ligeiro que nem colibril Suave como a canção, doce bom que nem pudim Tudo isso só porque você, meu bem, voltou pra mim Sou feliz porque você voltou pra mim Sou feliz porque você é bom demais, Adilene Sou feliz porque você é bom demais, Júnior Sou feliz, Leão, você voltou pra mim Renata, vou cantar o Parabéns ao Vivo para John, viu? Eita forrozão Renata, vou tocar o Parabéns para John ao Vivo na minha live, viu? Sábado Edilene é bom demais, Júnior Molha aí que eu molho aqui, dá certo demais, viu? Canta aí, Edilene Sou feliz Porque você voltou pra mim Edilene É de bom demais, Júnior Fazemos aqui especial para, pediu aí ao seu, foi Label de Júnior, Label de Júnior Especial para Jujú de Balangandã Jujú de Balangandã Olha A sheen A heen A heen Down Lembro da moça bonita da praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e de ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e de ju Gold style Style Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e de ju, era a bela da tarde Como a tarde, na tarde de um domingo azul A bela e de ju A bela e de ju, errei A bela e de ju A bela e de ju era a moça mais linda de toda a cidade Foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blue A bela e de ju, era a bela e de ju, era a bela e de ju Mas bela e de ju no azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e de ju Oi Mari Hugo Félix Valéria 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 Mar e sol Gira, 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 sol Mar e sol Gira, 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 sol Um girassol nos pés, cabelos Batom vermelho, girassol Ô morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho, girassol Ô morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Vem, desço pra rua Sinto saudade Gata selvagem, sou caçal Ritinha Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro mata a dor Oi Mar e sol Gira, 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 gira Meu lençol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho, girassol Morena, flor do desejo Daqui a pouco vou botar o pix aqui Meu cheiro em meu lençol Desço pra rua Me sinto saudade Obrigado, Valéria! Sou caçador Morena, flor do desejo Fica a noite, Lene Ai, teu cheiro mata a dor Ritinha! Obrigado, Ritinha! Ritinha Silva! Mar e sol Gira, 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 sol Mar e sol Gira, 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 sol Ah, 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 ah Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol guarando nossas ovás no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol guarando nossas ovás no varal Tu vens, tu vens, Edilene Já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, Juju Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio no sino das catedrais Tu vens, tu vens, Donadinha Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, Donadinha Eu já escuto os teus sinais Vem É isso aí Juju, Juju de Balanga Foi pra você o som do Alceu Renata, Rita, John Jonas, Renata, que maravilha Adriana, Ribeiro Adriana Deus abençoe Luiz Fernando Gilberto Azevedo Gil Donadinha Modas Edilene, Luiz Fernando, boa noite Adriana, amo vocês Deixa eu botar o Pix aqui O Pix Vamos lá Preciso da generosidade de vocês Minha gente 462-971-034-53 Genebair Quem está por aí Gilmara Miranda Que maravilha Vamos molhar Edilene, molha aí que eu molho aqui Dá certo demais Léo Marques Meu maestro Meu cantor Meu sanfoneiro Meu tecladista O cara é tudo Produtor Molha aí que eu molho aqui Dá certo demais Eu estou molhando com água Edilene está molhando com Coronavac Eita, tem que fixar o Pix Espera aí Vou fixar Senão ele fica subindo Léo Marques Luiz Fernando Vamos lá Vamos de farró Vamos fazer o que agora De farró Eita, vou ter que tocar Edilene Tocar Edilene agora Irrita Edilene especial para Edilene E Rita especial para Rita Oh vida de gado O povo é sofrido Edilene Edilene desce desse polidense Edilene Edilene, Edilene Vamos lá Especial para Edilene E para Rita Chama na canhota Oh vida de gado Léo Marques, meu maestro Amo você, meu irmão Vacilei Vacilei Ela pegou meu celular Descobriu que eu tinha uma amante Saiu de casa e disse que ia descontar Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré Na mesma noite No palco tinha uma dançarina Toda seduzente Eu não acredito em O que eu vi na minha frente Edilene Desce desse polidense Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce desse polidense Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Arruma outro jeito, Edilene Saiu de casa e disse que ia descontar Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré Na mesma noite Renata No palco tinha uma dançarina Toda seduzente Eu não acredito em O que eu vi na minha frente Edilene Desce desse polidense Edilene Desce Edilene Vai Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce desse polidense Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim É bom demais Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Chama Agora é Rita Especial Para a Ritinha Mary Barbosa Dona Dinha Modas Vai Fazer um shot especial Para a Dona Dinha Modas Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quadro escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu devolvo a facada Oh Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Toca a Renatinha Especial para a Renata As Renatas Tem duas Renatas aí, né? Vai Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quadro escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, Rita Barros Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, volta o som Volta, Rita Oh Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa João, vai João Fazer Renatinha Vai, Renatinha A chama Uh, Paulo Um, é, um, é Renata Pouco importa o seu passado O meu presente é ter você agora Daqui pra frente tudo vai ser diferente Eu vou tirar você dessa vida agora Me dê a sua mão, meu bem, vamos embora Daqui pra frente tudo vai ser diferente Vai ser live sim, dia 12 Você não precisa mais fazer o que faz Pra ganhar a vida Isso é passado, não olhe pra trás Oh, Renatinha Eu quero casar com você Diga sim pra mim Diga sim pra mim, bebê Oh, Renatinha Eu quero cuidar de você Diga sim pra mim Diga sim pra mim, bebê Você não precisa mais fazer o que faz Pra ganhar a vida Pra ganhar a vida Isso é passado, não olhe pra trás Oh, Renatinha Oh, Renatinha Oh, Renatinha Eu quero casar com você Diga sim pra mim Diga sim pra mim, bebê Oh, Renatinha Eu quero cuidar de você Diga sim pra mim Diga sim pra mim, bebê Vai! Uh! Coladinha, modas! Eita, foi especial para as Renatas Que estão aqui na live Obrigado Dia 12 vai ter live? Sim, sim, sim Dia 12 é sábado, né? Se eu não me engano Molha aí que eu molho aqui, viu? Dá certo demais Fazer um shot agora especial Para a Donadinha Modas É o esquenta pro São João Vamos lá Deixa eu procurar aqui um Mery Barbosa Obrigado Fazer um shot aqui Fazer um shot do rei do Baião, né? Legal, né? Luiz Gonzaga O rei do Baião Chama Vai! Ei, gado rojo Numa tarde bem tristonha Gado muge sem parar Lamentando seu baqueiro Que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Tão dolente a penar Chega! Vem! Tengo lento 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 Ei, gado rojo Bom vaqueiro nordestim Nós estamos tão Esse nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais Nunca mais Ouvirão Se eu cantar Meu irmão Vai! Tengo lento Tengo lento Tengo lento Tengo lento Tengo lento Tengo lento Ei, gado rojo Sacudido numa cova Vai! Desprezado do Senhor Sofia! Do cachorro Que ainda chora A sua dor Renata Nogueira É demais Tanta dor A chorar Com amor Tengo lento Tengo lento Tengo lento Tengo lento Tengo lento Tengo lento Ei, gado rojo Maravilha, Renata! Ei, ei, ei O rei do paião já dizia Mulher querendo é bom demais Sofia Sampaio Ritinha, Mery Barbosa Renata Nogueira Tengo lento Oh, Tengo lento Tengo lento Tengo lento Tengo lento Tengo lento Ei, gado rojo É bom demais, Júnior Vem Chega, vem Só naquele pezinho de sé Chama na canhota, chama É Zilene, é bom Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com um bebezinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com um bebezinho numa sala de rebô Mas todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com um bebezinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com um bebezinho numa sala de rebô Enquanto o folha tá tocando, tá gemendo Tô cantando e vou dizendo o meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou conquistando Nosso amor vai aumentando pra que coisa mais melhor Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com um bebezinho Alice! Mas todo tempo quanto houver pra mim é pouco Dançar com um bebezinho numa sala de repouco E todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com um bebezinho numa sala de repouco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com um bebezinho numa sala de repouco Só fico triste quando o dia amanhã Sabe, meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualada a sangue Sua nossa amor pede mais fruta do que essa Vem! Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Sonha Moreira, sala de repouco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar Augusto, Daniel Mas todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com um bebezinho numa sala de repouco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com um bebezinho numa sala de repouco Oi! É bom demais, jovem! É de lene! É bom! Chama! Vai! Oi! Eita, é bom demais! Aquele shotinho apertadinho! Oi! Chama! Ei! Daniel! Sonha Moreira! Boa noite! A todo mundo é doopsinho Perguntando pro meu bem Tendo coração vazio Vem vacinha da avicinha Sabe avancar também Gilmara! Todo mundo é doopsinho Todo mundo é doopsinho Perguntando pro meu bem Tendo coração vazio Massinha da avicinha Sabe avancar Bora, vaqueiro! E tu que anda pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que cantas passarinhos Alivia minha dor Tem pena deu Sabe avancar Desculpa, amor Sabe avancar Tu que tanto anda no mundo Sabe avancar Onde anda o meu amor Sabe avancar Tem pena deu Sabe avancar Sabe avancar Diz por favor Sabe avancar O que tanto anda no mundo Sabe avancar Onde anda o meu amor Sabe avancar Chega! Chama! Cristiano Vicente Cristiano Vela Oi! Renata Noveira Ritinha Mary Barbosa Vem! Oh! Todo mundo querendo Cheirinho da Carolina Oh! Carolina danada Chama! Vem! Dá-lhe, vaqueiro! Obrigado, meu irmão! José André É o vaqueiro Carolina Carolina Foi de samba Carolina Pra dançar Cheia em Carolina E todo mundo é caidinho Pelo cheiro que ela tem Carolina Um, 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 um Mas Carolina Um, um, um Ser Nunes Um, 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 um Carolina Mariana Mariana Um, 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 um Um, 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 um Um, um, um Mariana Um, 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 um E chama o delegado Carolina Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um E chama Oi! 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 E toma o chão! É! Ser Nunes! Vai! Eita! Agora é o chão das meninas! Oi! Mandar caru quando flora na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir timão Ela só quer, só pensa em namorar É de leme, só quer, só pensa em namorar Ela só quer, pensa em namorar Essa menina só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vem suspirando, sonhando acordado O pai leva o doutor, a filha é doentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, Gilmara Gilmara só quer, pensa em namorar Ela só quer, Mari Ana Paula só quer Ana Paula só quer, pensa em namorar Ana Paula só quer, pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado E de logo é cedina O mal é da idade E aqui pra tal menina Não há um só remédio Em toda medicina É de leme só quer, ela só quer Ela só quer, Mari só quer, Ana Paula só quer Vai! Vitinha Uh! Gilmara Miranda Uh! E tome, e tome, e tome, xó Céia Nunes Aê! 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 O rei de o Baião Luiz Gonzaga Ô, saudá! Sofia Sampaio Pô ! Vem, chama, vai 奥,... Mountains, e toma,인데, xó Sunha Moreira É por demais junho Ha! É de leme Não posso respirar Não posso mais nadar Até estar morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não dá Se nascer não dá Até a pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar Charlie Melo Tá morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até a pingada boa é difícil de encontrar Cadê a flor que estava aqui? Jéssica Que é do mar, falou e são com o meu O verde onde é que estava e são com o meu E o Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor que estava aqui? Solte o motivo, Pernambuco Vê de onde é que está a poluição com o meu E o Chico Mendes sobreviveu Jéssica Santos, obrigado Jéssica Vem, chega, é bom demais Edilene, o povo é sofrido Edilene Oh, vinda de gato Ritinha, vai Salve, salve o Conzagão Mas eu não posso respirar Não posso mais nadar Até estar morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até a pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar Até estar morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não dá, se descer não dá Tem pingada boa, é difícil de encontrar Cadê a flor que estava aqui? O verde que é do mar, poluição comeu O verde onde é que está, poluição comeu Nem o Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor que estava aqui? Léo Santos, o verde que é do mar O verde onde é que está, poluição comeu Nem o Chico Mendes sobreviveu Lembrando que sábado, dia 12 Tem uma live apaixonada Edilene vai chorar É bom demais, Jum Tome, tome e chora Daqui a pouco eu faço dois mal tantas Lauê, Lauê, Mariana Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol É Ludiane Moré Sigo um roteiro, mais uma estação Passou rápido e mais E a saudade no coração E a saudade no coração Lauê, Lauê É Ludiane, é? E, 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 E Lauê, Lauê Sônia E, 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 E Leve sua paixão, vai Jéssica Mas minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações É Ludiane Oliveira Guardando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Mostra o sorriso Mostra alegria Mas eu mesmo não Luiz E a saudade do Gonzagão Lauê, Lauê Aê, E, E, E Giovanni O rei de Santa Catarina Aê, E, E, E Ceia Nunes Edilene Tudo isso, Edilene Vai beber tudo isso É, E, E Dançando Forazinho Que se calma cedo Com as cadeiras Né, E, E Quando eu voltei lá pro setão Fiz mangá de januário Pra ser polo e prateado Sol de paz Sentibipo Tão preto Velho De novo Nego Pareado Aristófanes Abraço Me dizendo Itaboca Rancharia De salveira Borda Pó Januário É o maior É o maior Foi aí que me falou Meio zangado Velho Jacó Luiz Respeita Januário Edilene Luiz Respeita Januário Luiz Tu pode ser famoso Mas teu pai é machinhoso E com ele Ninguém vai Luiz Luiz Respeita Os oito Baixo Do teu pai Vai Respeita Os oito Baixo Do teu pai Respeita Os oito Baixo Do teu pai Quando eu voltei lá pro setão Fiz mangá de januário Com o seu polo e prateado É bom demais Sentibipo Tão preto Bem Ludinho Como um Nego Pareado Mas antes de fazer bonito De passagem Por franito Foram Logo Me dizendo Itabó Com a rancharia De salveira Bordocó Januário É o maior É o maior Foi aí que me falou Meio zangado Véi Jacó Luiz Respeita Januário Edilene Luiz Respeita Januário Vamos dançar Luiz Tu pode ser famoso Mas teu pai é machinhoso E com ele Ninguém vai Luiz Luiz Respeita Os oito Baixo Do teu pai Respeita Os oito Baixo Do teu pai Respeita Os oito Baixo Do teu pai Oi É Lurdiane Oliveira Saudade Não sei De quem É bom Sei se eu digo Edilene O rei de Baião Já dizia Ele é querendo É bom demais Ei É bom demais Junho Vamos dançar Senha Nunes Lá no meu pé de serra Deixei ficar Meu coração me neva Ai que saudades tenho Me neva Eu vou voltar pro meu sertão Lá no meu pé de serra Deixei ficar Dança aí, Luca Ai que saudades tenho Vou voltar pro meu sertão No meu rancho Eu trabalhava todo dia Mas no meu rancho Tinha tudo que queria Nasci e dançava Quase toda quinta-feira Sufona não faltava Toma o shot a noite inteira O jote é bom E se dançar A gente gruda Na cabopla Sem soltar Um passo lá Vai No outro cá Enquanto o fole Tá tocando Tá gemendo Reclamando sem parar Lá no meu pé de serra Deixei ficar Meu coração Ai que saudades tenho Edilene Eu vou voltar pro meu sertão Lá no meu pé de serra Jéssica Vai dançar com o Hugo Aí tá certo Bora, Ritinha Tenho Eu vou voltar pro meu sertão Riaixo do navio Corre pro Pajéu Rio Pajéu Vai despejar o São Francisco Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Rihanna O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Mas se eu fosse um peixinho Ao contrário do rio Nadava contra as águas E nesse desafio Saia lá do mar Pro Riacho do navio Eu ia direitinho Pro Riacho do navio Perder o meu brejinho Fazer minhas caçadas Veias pegar de boi Andar nas vaquejadas Aí Raio Vitória Gabriel Gouveia Sem rádio, sem notícias Dez terra civilizada Sem rádio, sem notícias Dez terra civilizada E que mais um bocadinho Se você for Edilene chora Vamos ficar mais um tiquinho E quando eu entro numa farra Edilene Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O candeeiro se apagou O candeeiro se apagou O sanfoneiro cochilou A sanfona não parou E o farró continuou Ivana Gomes O candeeiro se apagou O candeeiro se apagou O sanfoneiro cochilou A sanfona não parou E o farró continuou Mário Augusto É bom demais, Júnior É, vai Chora não, bebê, vai Engola o choro, Edilene Vai Eita Esse choro todo E foi pra Donadinha Modas Eita, rapaz Vocês dançaram aí, não foi? Olha Mari Molha aí que eu molho aqui Vim, dá certo demais Vá Vou molhar com o Alguém de Lênin Vai molhar com o Corona É Coronavac, né? É uma vacina, né? Boa, água boa Fazer um aqui agora Deixa eu ver aqui, viu? Queria nem saber de sentar Nem comer Carine Camille Camille Reguliu faz tempo Vanessa Martins Cardoso Seja bem-vinda Que maravilha Vamos fazer agora Fazer uma do rei do brega agora Reginaldo Ross Ah Oh, vem lá, nega Sofia Sampanho Edilene Edilene Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver o capataz Olha todo mundo Cleide Cleide Tá comentando Vai, moça linda Moça linda, por favor Vá de todo esse amor Pra um rapaz É de ótica Na vergonha de dizer O que disseram de você Mas usa Quem sabe canta, vai Dizem que o seu coração Voa, voa Voa mais que avião Dizem que o seu amor Edilene Só tem gol Capataz É Só Traíra o marido Em plena lua de mel É, Manuel Dizem que o seu coração João Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Jéssica Vai trair o marido E ainda paga o motel Claudemir Estrutou Vai, chama Chama Toda vez Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver O Capataz Rob Bateman Olha, todo mundo Está com Falucena Tá aumentando É Ludiane Por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Ritinha Dá vergonha Chama Chama O que disseram de você Mas usa Quem sabe Canta Vai Dizem Que o seu coração Voa, boa Voa mais que avião Dizem que o seu amor Marinho Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel É, é, é Dizem Que o seu coração Voa, boa Voa mais que avião Coletividade Coletividade Coxa de fel Vai trair o marido E ainda paga o motel Motel dos prazeres É, é, é Dizem que sabe Prazerinho É bom de voar Vai Lá só ainda de bicicleta, né? O motel dos prazeres Só entra de bicicleta lá Ouvi dizer que é 20 e conto Vamos fazer agora Deixa eu ver Eita Engola o choro agora Vou fazer aquela do Como é o nome daquela? Do Zé Vaqueiro Eita Quero ver gente chorando aí Engola o choro, menino Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Jéssica! Se eu tô pedindo tempo Não tô recusando Propaganda de Lenin O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Se coma cedo Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Adriele Adriele Por favor, entenda o que eu tô passando Alexandra Se eu tô pedindo tempo Não tô recusando E aí? O problema não é você Tenho receio de me envolver As pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Oh, vida liga! Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Carina! Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Outra pessoa querer me usar Adilene Alexandra Teodoro Cadê o pau de máquina? Grande abraço! Tássia Raquel Carina! Saudades! Chama na canhota! Vai! Eita, rapaz! Tenho medo, viu? Vamos molhar, Adilene? Molha aí que eu molho aqui, viu? Dá certo demais! Carina! Molha aí também, viu? Mari! Molhe! Molha aí que eu molho aqui! Eita, tem aquela do... O Rochim! Aê! Glécia Fernanda! Ele já viu... Esse roxinho no seu pescoço Edlene! E toda noite você sombra e peito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu azol Bia Martins! Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, hein, hein Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu cheiro Meu amor safado, suado Não tem Gabriel! Não tem Por isso toda noite você vem Ailton Felipe! Edlene! É, tudo que eu queria, né Edlene? Tudo que eu queria Ele já viu... Ele já viu... Esse roxinho no seu pescoço Luciano! E toda noite você sombra e peito sol Tássia! Ele já viu que você faz amor sem gosto Que em outro peixe Que em outro peixe tá mordendo seu azol Ele fecha os olhos Luke! Até gosta dele Luciano! Mas você não ama E o que tá faltando lá, hein, hein Tem sobrado em minha cama Ele não tem Ele não tem O meu beijo, o meu cheiro O meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Chama, chama, Glécia! Rasga! É fegalinha, é sem pena Gledi! Eita! É tudo que eu queria, né, Adilene? Aquela música do Gustavo Lima, que é do Poetinha Chama! Já tem outro na agulha aqui, vamos ver que música é Vamos ver, chega, 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 chega Aê! Por que você foi me iludir, miséria? Mari! Ritinha, rasga! Por que você foi me iludir, falando que ia voltar? Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha, tatuagem, conheci de longe Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Por que você foi me iludir Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei um assombrado pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde? Motodaxista, Letícia, é vingativa Eu saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele motodaxista Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia Oh, paixão Chama, 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 chama na canhota Oh, Letícia Tudo que eu queria Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no teu colo, me prender ao laço Fico na saudade, vivo aqui sozinho te esperando Eita, essa dói, viu, Guadilene? Não chore, não, que essa dói Rapaz, tem o que aqui, hein? Fica em pé, meu filho Acho que tem que dar um viado aqui o negócio que ele não quer ficar duro, não Agora, eita Ficou caindo, Edilene Cadê? Segure Agora, ficou Tudo que eu queria agora Esse menino tá molenga Tá molenga Chora não, menina Vamos lá Tudo que eu queria Estamos usando poetinha Rafael Moura Gustavo Lima gravou, ficou massa demais Já era massa, né? A voz do Gustavo ficou top Especial pra Edilene Chama na canhota Vai Chama, vai Tudo que eu queria agora Era ter seu abraço Deitar no teu colo Me prender ao laço Vivo na saudade Vivo aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora Ver bem demais Não vou deixar você morando aí sozinha Durma A cama está vazia Sem você do lado Sem teu beijo à noite Me sinto cansado Não durmo direito Fico triste Só lamentando Hoje eu acordei de um sonho Lembrando um sorriso O teu olhar castanho É tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo Deixo tudo e vivo Te amando Edilene Vem 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 que a minha casa não é rica Mas tem eu Seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça Sem a minha Edinha Vem Essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem Se levilela Você morando aí sozinha Vai É bom demais, Júnior Tudo que eu queria agora Era ter seu abraço Lini Me prender ao laço Fico na saudade Vivo aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora Era provar teu beijo Ter você de volta Mata meu desejo Que vontade louca Estou aguentando Vem Que a minha casa não é rica Mas tem eu Seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça Sem a minha Vem Essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem Me tiver ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Pedrinho Uma cama está vazia Sem você do lado Sem teu beijo à noite Me sinto cansado Não durmo direito Juro não estou aguentando Hoje eu acordei um sonho Demais Não vou deixar você morando aí Sozinha Sozinha Vem Aline Silva Aline Silva Foi pra você Edilene Pedrinho Alô Aline Silva Seja bem-vinda Obrigado 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 Fazer o batom de cereja Edilene Você está por aí Ritinha Batom de cereja Deixa eu procurar aqui O batom de cereja Será que eu lembro dela? Um beijão Um beijão para Um beijão para Caruaru Aline Silva Caruaru Caruaru Diferente Aqueles tempos da Pira Drilha Turis Drilha Toquei muito por ali Era bom demais Naqueles trilhos Naquela avenida lá Era massa demais Oh maravilha Tempo bom Também faz tempo Que ano era aquele Meu Deus Sei lá Nem lembro Vamos ver Se o batom de cereja Sai Era bom demais Aline Show de bola Cadê? Vamos ver se sai o batom de cereja Vamos lá Chama A vida de gado Pola sofrida de lente Parei Pensei Quase travei Será que agora Vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra E vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber E passa raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais Que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Oh, vida de gado O povo é sofrido O povo é sofrido Aline Ei, ei Lência Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber E passa raiva Tô solteiro na noite Muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Edilene Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Chega a rimô Chama Eita Edilene, você bebeu Edilene tá tomando só aquela vacina Corona Molha aí que eu molho aqui Dá certo demais Cê veja Corona Coronavac Já tá imunizada do Corona Edilene, você é uma figura Edilene Show de bola Pediram aí aquela música Como é aquela música Meu Deus, pediram aí Esqueci já Daqui a pouco eu lembro Ele é ele Eu sou ele Olha É, rinaliga Chama Mas os que seguem segurança A blindagem Já de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com cara de se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Chama 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 Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com calma de se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Chama Chama na canhota Chama Ritinha Chama na canhota Vai Aline Silva Que maravilha Ouvida de gado O povo é sofrido Mari Pega fogo no cabarete Pode arrumar Que eu tô rindo Eu tô rindo agora Você vai ser a mulher Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Chama A vida de gado O povo é sofrido Edilene Pode arrumar as malas Que a partir de hoje Amor de mocinha A minha família Vai me deserdar Tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Ei, ei, Aline Você é cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Não me chora Você é do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Mocinha Beijos Chama na canhota Chama Aline Ei, ei I am all the sky Gerlani Alô, Gerlani Gegê Souza Que maravilha Eita Entrou sem querer Vamos lá Vai Fica comigo Meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Por que eu preciso de você Vinícius da farmácia Do povão Pra da nossa canção Chama Dos nossos sonhos Dos nossos sonhos Enfim Ei, ei Por que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Vem, meu mel Chama Meu mel Não diga adeus Ei, ei Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Chama na canhota Meu mel Não diga adeus Eu tenho, vai Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Chama na canhota Chama, chama, chama Meu mel Vitinho Mari Engola o choro Mari Renata Eita, investe em mim Era essa música aí que eu tinha São todos pedidos, Renata Que eu fico doidinho aqui Molha aí que eu molho aqui Pra gente comemorar Aqui é água, viu Edilene tá tomando corona, não é? Eita, coronavac Investe em mim Olha Não ama mais ninguém E me quer amar Tá bom do jeito que tá E aí? Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço e tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Investe em mim Vai Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Investe em mim Uma chance pra mim A microfonia Olha Investe em mim Vai Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Oh, coração vai sofrendo Se é pra chorar a gente chora, é dileme Vamos sofrer, vamos sofrer Vai Com ou sem mim? Olha Ei Se é pra chorar a gente chora, é dileme Se você não me disser a verdade Não prometo Essa verdade Se tem outro em meu lugar E se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se machucar Em uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Oh, oh, sim E quando der saudade Vou dormir Oh, oh, sim E quando perceber que eu não vou E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Chama! Oh, paixão! Se tem outro em meu lugar E se você quer colocar Te deixo livre pra viver Chama na canhota, vai! Não prometo Não prometo te esperar Alexandra Bastu! Ale! Te esquecer Se era medo de se machucar Vai! Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim Quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é estranha Com ou sem mim Alice! Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Tânia! Adoro! Alice! Que maravilha! Obrigado! Obrigado! Vamos dar uma golada aqui Molha aí Que eu molho aqui Tânia Dá certo demais Fazer uma música nova aqui Amo Eu Amo Tu Se calma cedo Música nova do São João Um shotinho arretado Vamos lá Vamos ver se a gente acha aqui Ritinha Eu Amo Tu Deixa eu procurar aqui Achei Eu Amo Tu Chama na canhota, vai Ei! Tome E tome o shot É bom demais Junho Tássia Eu Amo Tu Será que ainda me ama também Ou será que tu já tem outro alguém Dentro do seu coração Gosto de Tu Mas o que eu gosto de mim Essa distância é tão ruim Preciso gente te amar Vai! Vamos marcar No mesmo lugar Preciso te encontrar Não diga não Que o meu coração Pode não suportar Nem que leve a vida inteira Juro que eu vou te esperar Não fale nem de brincadeira Que a gente não vai se amar Às vezes eu tento ser forte Nem sempre consigo conter Juro que eu prefiro a morte Do que uma vida sem você Eu Amo Tu Vai! Será que ainda me ama também Ou será que tu já tem outro alguém Dentro do seu coração Gosto de Tu Mais do que eu gosto de mim Essa distância é tão ruim Preciso gente te amar Vai! Cléber Souza Ritinha Edilene Vamos marcar No mesmo lugar Preciso te encontrar Não diga não Que o meu coração Pode não suportar Nem que leve a vida inteira Juro que eu vou te esperar Não fale nem de brincadeira Que a gente não vai se encontrar Às vezes eu tento ser forte Nem sempre consigo conter Juro que eu prefiro a morte Do que uma vida sem você Eu Amo Tu Será que ainda me ama também Será que tu já tem outro alguém Dentro do seu coração Gosto de Tu Mais do que eu gosto de mim Essa distância é tão ruim Preciso gente te amar A Múcia Nova Se coma cedo Edilene Eu Amo Tu Gil Acho que Gil está dormindo Esse barulho aqui na sala Deve estar um sono muito bom Vamos lá, vamos de música Rapaz, será que eu acerto cantar aquela música Como é o nome da música? Eita, esqueci o nome da música Estou bem em toda a memória Está uma maravilha Eita Vem cá Tom Show Acaba não, mundão Não dá Quanto mais eu penso, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade e eu queria voltar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, esse que já vai passar Viver sem você É o fim da minha vida Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, por favor Eu lembro, meu amor É só uma fase ruim, meu amor, eu só queria te amar Tô precisar Tô precisando Por favor, meu amor Por favor, meu amor, eu só queria te amar Nega, eu só queria te amar Nega, eu só queria te amar E toma, meu amor, eu só queria te amar Oh, saudade, eu só queria te amar Dentro desse bar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro Oh, saudade do Jabá, né, de Leme? Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim É bom demais, Junho Oh, saudade do Jabá Chama, 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 chama Vai! Mery Barbosa Lê-se a Fernanda E a cidade inteira de Lene Chama, chama na canhota, chama Tem que ser na canhota Senão a vaquinha não cai não A cunha Ei, para de se enganar Para de se machucar Ei, ei Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Cleide! Saudade do meu beijo E esse seu namoro? Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem, bota aqui pro seu nego Chega! Ei! E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem, bota aqui pro seu nego E a cidade inteira, diga lá, eu quero ouvir! A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ei, ei A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem, bota aqui pro seu nego E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem, bota aqui pro seu nego E esse seu namoro tá ficando feio A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Então pra que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Chama na canhota, vai! Oh, maravilha! Eita! O povo é sofrido, Adilene, hein? Agora vamos fechar o Arraiá Fazendo um som de alguns agora pra gente fechar Dez e meia Então daqui a pouco o pessoal liga pra polícia aqui Tô na sala de casa, minha gente Muito obrigado a todo mundo aí O pessoal que pôde me ajudar Aí no Pix O pessoal que compartilhou a live O pessoal que ficou até agora comigo aqui Muito obrigado Que Deus abençoe a todos Muita saúde, muita paz Fazer a saideira aqui O Arraiá do Gonzagão Chama aí Amanhã tem mais Oito da noite Estarei aqui de volta Se Deus quiser Chama! Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão de cor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão de cor Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões do ar Chote, baião e salão E no terreiro E no terreiro O teu olhar Incendiou meu coração E no terreiro O teu olhar Incendiou meu coração Ei, minha gente Obrigado, Edilene Obrigado, Renata Obrigado, Ritinha Obrigado, todo mundo Clare de Sisteiros Show de bola Amanhã estaremos de volta Se Deus quiser A fogueira está queimando A fogueira está queimando Em homenagem a São João O farró já começou Vamos, gente Rapa pé nesse salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João Obrigado, Clécia Já começou Vamos, gente Rapa pé nesse salão Dança jovem com Isabel Luiz com Iaia Dança jão-jão com Raquel E eu com Sinha Traz a cachaça, Ritinha Eu quero ver Quero ver pai a voar Traz a cachaça, Edilene Eu quero ver Quero ver pai a voar Tássia, Raquel Obrigado Obrigado, minha gente Pela generosidade de todos Deus também sou Ei! Ontem sonhei Que tava em Moscou Dançando o pagode russo Na boate em Cossacô Ontem sonhei Que tava em Moscou Dançando o pagode russo Na boate em Cossacô Parecia até um frevo Naquele cai e não cai Parecia até um frevo Naquele vai e não vai Parecia até um frevo Obrigado, Gleite Daí não vai Entra a Cossacô Cossacô Dança agora Na dança do Cossacô Beijo no coração Entra a Cossacô Cossacô Dança agora Na dança do Cossacô Não fica a Cossacô Fora Ei! Gleite Cisneiro Obrigado! Edilene Obrigado! Tô doidinho Pra me deitar naquela cama Tô doidinho Pra me curtir com teu lençol Doidinho Pra te matar de cheiro Sopraram o candeeiro Juntaram os travesseiros E começar nosso forró Tô doidinho Pra me deitar naquela cama Tô doidinho Pra me curtir com teu lençol Doidinho Pra te matar de cheiro Sopraram o candeeiro Juntaram os travesseiros E começar nosso forró E hoje acontece o que aconteça Vai ter amor da cabeça Até o dedão do pé Quem é que não quer um Nheco Nheco Bagunçado Esfunçado Com fulgada E caponé E hoje acontece o que aconteça Vai ter amor da cabeça Até o dedão E pé Quem é que não quer um Nheco Nheco Bagunçado Esfunçado Com fulgada E caponé Vai Oh, paixão Oh, maravilha Obrigado pelo carinho, minha gente Aproveita, vai Ei Cavada fecha Obrigado, Adilene Tamo junto Aproveita, gente Que o pagode quente É porra pra toda Toda essa gente se espalha Eita, coisa boa Eita, pessoa Hoje aqui a paia voa Vamos, gente, aproveitar Bruna Mello A paia voa Vamos, gente, aproveitar O resto o lengo Desse pole Não é mole Todo mundo aqui se bole Com o seu resto o legal De sanfoneiro Que não só fazesse o lengo Quando sai do lengo O lengo bota pra improvisar Aproveita, gente Que o pagode É quente É porra pra toda Toda essa gente se espalha Eita, coisa boa Eita, pessoa Hoje aqui a paia voa Vamos, gente, aproveitar Mary Pessoa Hoje aqui a paia voa Vamos, gente, aproveitar O resto o lengo Desse pole Não é mole Todo mundo aqui se pole Com o seu resto o legal Do sanfoneiro Que não só fazesse o lengo Quando sai do lengo O lengo bota pra improvisar Vai! Rani Rani Andrade Vai! Ritinha Uh! Ê, minha gente! Bruna Mello A filha não da Mary Vai! Anariei! Balancei! Uh! Eita, Alice É o arraia do ciclo Almas cedo Uh! Arraia dentro de casa Eu esse ano vou-me embora Pro setão Pra dançar pelo São João Parra e a comar de mim Ver os velhos Atira de ganadeiro A moçada no terreiro Tira fogo sem vizinho Eu esse ano vou-me embora Pro setão Vou dançar pelo São João Parra e a comar de mim Maria! Velhos Atira de ganadeiro Aline Silva Fogo sem vizinho A menina da brincadeira Pané Pamão e café Sempre na mesa Gustavo! Você fica com alegria Quando for no outro dia Tem buchada Com certeza Eu esse ano Vou-me embora Pro setão Pra dançar pelo São João Parra e a comar de mim Ver os velhos Atira de ganadeiro A moçada no terreiro Tira fogo sem vizinho Eu esse ano Vou-me embora Pro setão Pra dançar pelo São João Parra e a comar de mim Lava-jato na Paraíba Rony! Andrade! Tira fogo sem vizinho Oi! Paraline! Chama! Oh, maravilha! Glência Fernanda Aline Silva Mery Barbosa Vai! Ei, ei! Nem se despediu de mim Chama! Glédia! Nem se despediu de mim Vai! Nem se despediu de mim Já chegou com todas as horas Bebê-água Pois mora Nem se despediu de mim Já chegou com todas as horas Bebê-água Pois mora Nem se despediu de mim Vai! Nem se despediu de mim Fernando Andrade Nem se despediu de mim Já chegou com todas as horas Bebê-água Pois mora Nem se despediu de mim Já chegou com todas as horas Bebê-água Pois mora Nem se despediu de mim Já se cega coração Esse amor renascerá Vai se um dia mais venhou Aí então Quando ele voltar vai Quebra o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Quebra o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Mas nem se despediu de mim É de Lenin Nem se despediu de mim Já chegou com todas as horas Bebê-água Pois mora Nem se despediu de mim Bruno Danello Contando as horas Bebê-água É meu sonho cantar Mas nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Márcio Já chegou com todas as horas Bebê-água Pois mora Nem se despediu de mim Já chegou com todas as horas Bebê-água Pois mora E se despediu de mim Vai Maravilha Só pode fechar no metrô Edilene Amo você menina Obrigado minha gente Valeu Rosivânia Rocha Obrigado Obrigado Mary Obrigado todo mundo Edilene Beijo no coração Obrigado minha gente Muito obrigado Pela generosidade de vocês Pessoal que ajudou aí Quem pôde ajudar Claro Não está fácil para ninguém Muito obrigado Deus abençoe Amanhã estou pronto aqui Para fazer outro show para vocês E oito da noite Aqui no Instagram Estarei aqui para fazer Se Deus quiser Mais um show para vocês Das oito às Dez e meia Já são dez e quarenta e pouco Beijo Beijo Deus abençoe a todos Márcio Beijo Ritinha Obrigado por tudo Tchau 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 Obrigado.